Demais, tem apoiado o Neymar bastante nos últimos tempos, pediu o Moicano, ele atendeu, pediu a Juliette, ele atendeu, pediu o som, ele atendeu. Então vamos ver aí, vamos ver o que ele traz hoje. Foi mais que uma caixinha de som, né? É o dia a dia pra você, que é pra cá, como é que eu falo, os corações que eu falo, o 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 que eu falo.